Boa tarde a todos, eu sou Luciana, gerente de programas da Zigurati e eu falo diretamente aqui de Barcelona. Sejam bem-vindos à Masterclass Gêmeos Digitais, o impacto da próxima disrupção pós-BIM. Antes de começar a sessão, por favor, tenho certeza que vocês podem ouvir a gente e se vocês tiverem qualquer tipo de problema técnico de áudio ou não conseguir visualizar alguma coisa, por favor, escrevam no chat de perguntas para que a gente possa tentar resolver. Tá bom? Novamente, duas boas-vindas a todos e gostaria de agradecer também a presença dos nossos convidados de hoje, o Leonardo Tavares e também o Eric Costa e explicar para vocês um pouquinho o objetivo dessa Masterclass da Zigurati. Então, o nosso objetivo é transmitir todos os conhecimentos que a gente tem de mercado com as pessoas, com os contatos que a gente tem aí, que seguem a gente nas redes sociais e que estão aí acompanhando a Zigurati. Ajudar vocês, né, nos seus desafios profissionais e também trazer conteúdo relevante para vocês no momento que está todo mundo agora em casa e que está ansioso aí buscando conteúdos relevantes, né? E por esse motivo a gente traz profissionais que são referência no mercado e que são realmente influentes, atuam na área, como é o caso dos nossos convidados de hoje. O Leonardo Tavares, ele é executivo de negócios da Bentley da América Latina e o Eric Costa, é gerente de relações acadêmicas da Bentley Brasil. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui, por proporcionar para a gente um conteúdo tão atual, né, e tão relevante nos dias de hoje, que é o tema de gêmeos digitais. E também agradeço a nossa parceira Bentley por proporcionar esse conteúdo para a gente. Eu acho que é isso, espero que vocês possam aproveitar ao máximo esse conteúdo, essa Masterclass, e caso vocês tenham qualquer dúvida durante a sessão, por favor, escrevam no chat de perguntas, que ao final da Masterclass eu vou ler para vocês e o Leonardo ou o Eric vão responder, tá bom? Obrigada, tenha uma ótima Masterclass e é com vocês, meninos. Muito obrigado. Oi, Eric, já está passando o vídeo para você. Tá, ele estava um pouco. Então, boa noite a todos, agradecer o convite da Zigurat, uma das nossas parceiras acadêmicas, e é o que ela falou, devido ao teu momento, acaba sendo uma grande oportunidade para a gente conhecer novas tecnologias, tecnologias, novos processos e, principalmente, ter essa troca de informação, de aprendizado com todos os envolvidos. E eu vou falar um pouquinho para vocês quem é a Bentley Systems, como a gente vem atuando aqui, atualmente no mercado brasileiro, tanto na área comercial como na área acadêmica, e principalmente toda a questão do que seria o papel dos gêmeos digitais, todas as suas possíveis aplicações. Pode ir, Léo. Para quem não conhece a Bentley, ela é uma empresa, então, norte-americana, que tem a principal missão, trabalhar com a área da infraestrutura. Então, a gente desenvolve software e também entregamos serviços para os profissionais que projetam, constroem e operam essa estrutura mundial, utilizando uma série de tendências e tecnologias que impulsionam a transformação digital, a elevação do DNA digital da empresa através de ambientes e dados conectados em nuvens para promover toda a colaboração remota, toda a criação de gêmeos digitais para a fase de projeto e também para o desempenho do ativo e tendo outros fatores como o contexto existente, toda a questão dos componentes das engenharias que são criados. Então, a Bentley em si possui mais de 300 softwares que são modulares, totalmente conectados e extremamente interoperáveis entre as mais diversas disciplinas existentes, seja para uma cidade inteligente ou a modelagem 3D, toda a questão de ferrovias, transportes, plantas de tratamento, toda a rede de saneamento, aeroportos, de uma forma que as soluções conseguem gerar entregáveis totalmente automatizadas para cada uma dessas áreas e, assim, atender também a necessidade do usuário em um projeto específico ou um projeto, um processo que ele vai executar. Pode ir. Na área acadêmica, temos programa exclusivo para as universidades e instituições de ensino. A gente tenta cobrir essa lacuna entre o mercado e a academia. Então, são 60 softwares do portfólio da Benta disponíveis para as nossas parceiras, onde a gente dá todo o apoio, sempre gratuito, na capacitação e aprendizagem da solução, enviando os materiais específicos e a própria flexibilização de poder também instalar o software no computador pessoal. Então, fora da universidade, tanto um professor quanto um aluno vai conseguir desenvolver a pesquisa ou o projeto acadêmico que ele está estudando. Ok? E alguns de nossos principais usuários, alguns deles envolvendo, então, projetistas, construtoras, como também operadoras da infraestrutura, envolvendo diversas áreas e etapas existentes. Ok. Bom, Erick, obrigado por essa introdução. Obrigado, reitero os agradecimentos em nome da Bentley, a Zigurati e a Luciana, que nos apresentou e iniciou essa sessão. Bom, dando seguimento no tema da nossa palestra, dado que agora vocês conhecem, quem é a Bentley, o que fazemos, com quem atuamos, conforme o Erick pôde comentar com vocês, a gente começa a nossa discussão de hoje com um tema que vem justamente dos nossos usuários. A Bentley, por atender tanto ao segmento dos proprietários e operadores dos nichos de infraestrutura, bem como o mercado de prestação de serviços e entrega de projetos, nós temos os mais variados anseios, das mais simples, as mais complexas necessidades exigidas pela nossa base de usuários, mas nós trouxemos para vocês alguns dos pontos que são consenso entre eles, como prioridade entre as áreas mais importantes de suas operações, e que acredito que vão fazer sentido para muitos de vocês que estão os ouvindo aí do outro lado. A primeira questão que os nossos usuários prezam mais do que nunca é manter a melhoria contínua dos seus serviços, e isso implica na melhoria contínua também, atendendo às exigências não apenas das partes interessadas internas, dos gestores e de toda a gama operacional que compõe a estrutura de uma operação, em se tratando de infraestrutura, bem como as partes externas. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem aqui a população como o maior beneficiário, usuário desse bem comum, e que anseia por condições melhores, por tarifas melhores, por melhoria na prestação de serviços, então esse é um dos consensos mais importantes aqui entre os nossos usuários, quando a gente fala de prioridades aqui estratégicas. Outra questão importante para os nossos usuários, e aí eu sou até um pouco redundante com o tempo em que vivemos, é reduzir custos. Todos querem fazer mais com menos, todos querem otimizar os recursos disponíveis, podendo realizar muito mais, melhorar as margens dos empreendimentos, para poder obter melhores resultados. Outra questão, e que também acredito que em tempos de coronavírus nunca foi tão evidente a todos nós essa percepção do risco e da vulnerabilidade, é a redução dos riscos. Então, riscos cada vez mais eminentes, cada vez mais amplos em termos de fatores, podemos estar nos referindo a risco físico, podemos estar nos referindo a risco financeiro, reputacional, enfim, existe uma gama grande aqui, e ao mesmo tempo existe um anseio igualmente expressivo por parte dessas empresas em buscar implantar planos de mitigação contínua e de identificação desses riscos para, ainda assim, dentro desse mesmo contexto, manter os melhores resultados. E por fim, essa é uma questão que vai permear a nossa discussão hoje até o final dessa masterclass, é um ponto muito importante também ter acesso a dados, ter acesso à informação em tempo real. Garantir que as pessoas necessárias, quando necessário, possam tomar as decisões mais confiáveis, assertivas e rentáveis, se baseando em uma base confiável, validada e disponível em múltiplas interfaces para que se acesse a informação necessária em tempo real. Indo um pouco mais a fundo, tudo que a Bentley, enquanto um player no campo da tecnologia, especialmente no campo das tecnologias AEC, procura fundamentar muito as nossas proposições de valor em cima de processos consolidados e entidades de respeito no que tange às análises de conjuntura e à definição de tendências, para a nossa perspectiva futura. Pois a MAKINZ, acredito que muitos de vocês já conheçam esse documento, ela traz o índice de digitalização dos setores da indústria. E enquanto a indústria de telecom desponta aqui, aparecendo bastante avançada em termos de digitalização, infelizmente aquilo que nós enxergamos aqui no nosso campo de atuação, na engenharia e construção, infelizmente, a despeito das tecnologias, inovações, recursos que já existem há bastante tempo, infelizmente nós ainda não usufruímos o máximo suficiente para poder alavancar esse salto do setor para um patamar mais digitalizado e que, como nós vamos poder ver mais à frente, vão trazer resultados da mesma maneira muito expressivos. A MAKINZ vai ainda um pouco mais a fundo nessa discussão e ela cataloga para a gente algumas áreas estratégicas que, para se superar essa situação com a digitalização e impulsionar as operações de engenharia e construção do mundo para um patamar mais elevado em termos de digitalização, ela aposta em três áreas estratégicas. Uma delas consiste na integração corporativa. Isso diz respeito ao quê? Historicamente, o ecossistema de engenharia, os processos, os fluxos de trabalho de engenharia, eles andam lado a lado com as informações corporativas. Lado a lado, literalmente, infelizmente não dentro da mesma base de dados e, portanto, ocasiona a situação em que a gente costuma chamar de operação em silos, em que eu abro margem para inconsistências, ações duplicadas, uso de informações não validadas e esse nível de integração entre aquilo que diz respeito a informações operacionais, financeiras, administrativas da empresa ao ecossistema de engenharia, envolvendo os processos de concepção de projeto, operação, manutenção, construção, é um ponto muito estratégico, segundo a Marquins aqui, para ser priorizado nesse sentido. Outra questão é criar fluxos de colaboração digital, habilitar os profissionais a trabalharem em processos digitalizados e não mais em tarefas repetitivas corriqueiras que minam o potencial de muitos desses profissionais ao não usufruírem das tecnologias já disponíveis para esse objetivo. E, por fim, uma terceira prioridade aqui, segundo a Marquins, que deve ser levada em conta por essas empresas, é criar integração com as execuções em campo e as operações que acontecem dentro do escritório. Criar, basicamente, o que a gente vê aqui, um panorama que pede por uma integração total das operações para eliminar esse tipo de duplicidade, esse tipo de fluxo de trabalho concorrente e criar uma base comum para gestão operacional como um todo. Eu gosto muito desse slide que agora vocês têm na tela de vocês, porque ele representa, a grosso modo, a disrupção das tecnologias e dos processos de engenharia dos últimos 30 anos, basicamente. E, ao mesmo tempo, ela representa alguns dos patamares onde a Bentley, a organização que nós representamos e que, como o Eric já apresentou, faz parte desse contexto aqui no que tange ao fornecimento das tecnologias e dos serviços para aprofundamento nessas mesmas tecnologias, pode levá-los em termos de evolução nesta caminhada, nesta jornada digital. Pois nós saímos do processo CAD, onde o trabalho de engenharia era baseado na representação, na geração de desenhos que habilitavam as entregas de engenharia, através, fundamentalmente, de um trabalho manual, habilitado pelo sistema tão conhecido por todos, pelo bom e velho CAD, e surgindo num contexto em que o computador começava, os dispositivos desktops começavam a ser difundidos e, por isso, talvez esse modelo de trabalho tenha durado tanto tempo. Um pouco mais adiante, a gente já enxerga aqui uma evolução em direção ao nosso, já conhecido também por todos aqui, processo BIM. Aqui, o nosso trabalho, ele deixa de ser baseado na geração daqueles desenhos, daqueles entregáveis, e passamos a trabalhar na concepção de um modelo, um modelo federado com elementos paramétricos, com inteligência dotada de atributos e, enfim, otimizações comparado ao processo CAD tradicional, em que aqueles entregáveis que antes eram gerados manualmente pelos profissionais, agora são um subproduto deste modelo, cuja concepção vai depender da colaboração de cada especialista em sua disciplina e pessoa atribuída a determinadas tarefas ali no que diz respeito ao âmbito do projeto. Certo? Temos o consenso entre nós aqui de que um modelo BIM é eficencialmente um modelo de trabalho colaborativo, não se faz sozinho, daí a disponibilidade dos servidores aqui suprindo esse ambiente de colaboração e gestão desse modelo de dados. Só que mesmo nos países onde o BIM ele já é uma lei federal, onde esta prática já está bem difundida, institucionalizada, existe um consenso de que, uma vez construído, uma vez feito o S-Built da minha infraestrutura, ou do meu ativo, de maneira geral, a informação não se mantém atualizada. Muitíssimos poucos casos são bem sucedidos em manter este modelo atualizado, de modo que ele continue estendendo o valor agregado do processo BIM, que supriu otimizações especialmente durante a fase de CAPEX, a fase de projeto e construção, também estendendo esse benefício de maneira ininterrupta à fase operacional, aos meus processos de gestão preditiva e dos ativos e análises operacionais da minha infraestrutura. Certo? É aí que surge esse modelo que nós chamamos de gêmeo digital e que se apresenta como a próxima disrupção pós-BIM. A ideia aqui é que este modelo de trabalho não mais se baseie na concepção de um modelo ou de representações gráficas, mas aqui o mais importante, partindo do pressuposto desse consenso que eu acabo de compartilhar com vocês, é que este modelo de trabalho ele é fundamentalmente baseado no dado. Ele é, como o próprio termo em inglês aqui sugere, data-driven. Aqui a integridade da informação ao longo do ciclo de vida do ativo ela é mais importante. Então manter este modelo de dados sincronizado seja por dispositivos IoT, sensores de campo ou por levantamentos contínuos com uma técnica que nós vamos apresentar um pouco mais adiante, é a chave deste modelo que consiste em dar vida àquilo que o BIM após uma fase de S-Built por vezes infelizmente falhou. Então aqui é neste conceito que consiste o modelo de trabalho que nós chamamos de Digital Twin ou de Gêmeos Digitais. E hoje, já com a expansão da disponibilidade da infraestrutura em nuvem que cria conectividade entre o mundo físico, os ativos e todas as interfaces necessárias para que se visualize este ativo e se gestione tudo que diz respeito às operações envolvidas com esse elemento, permitem que esse modelo ele ganhe efetivamente vida. Indo um pouco mais adiante, eu digo a vocês que muitos dos conhecedores, muitos aqui certamente conhecedores especialistas BIM devem conhecer o termo CDE, certo? Que remete ao já conhecido Common Data Environment dos nossos protocolos BIM. Aqui, não muito diferente disso, o CDE, ele diz respeito ao mesmo ambiente onde se concebe o modelo, onde se cria uma dinâmica de gestão e de interações efetivas com os participantes de um projeto ou de uma operação em torno daquele modelo de dados, mas aqui uma pequena distinção, ambiente de dados conectados. Aqui, um pouco distinto das maiores experiências que a gente observa, onde o CDE, dos protocolos BIM, ele é mais aplicado para tarefas e necessidades de projeto e construção. Aqui, a gente estende de maneira ininterrupta o benefício do BIM, todas as otimizações que nós conhecemos em termos de processo, a fase operacional dentro da mesma plataforma. E quais são os elementos que eu preciso ter aqui dentro para poder efetivamente dizer que eu estou trabalhando com o GEME digital? O primeiro deles é conhecido como fluxos de trabalho digitais, que consiste em fazer com que a informação criada para uma aplicação, para uma tecnologia, possa ser consumida por outras tecnologias, bem como por outras interfaces, para que não importa se eu, a minha equipe, meus parceiros terceirizados de negócio utilizem tecnologia A ou B, eu possa efetivamente cumprir com protocolos de interoperabilidade e usar em sua plenitude a informação que foi concebida aqui no ambiente digital. Esta relação, ela não está completa sem o que nós chamamos de contexto digital, como já adiantado ali pelo Eric enquanto apresentando a Bentley. O contexto digital, ele consiste na informação a respeito de um contexto físico, de um contexto real, para nos habilitar a elevar o nosso conhecimento a respeito daquele entorno, a respeito daquele ativo, e nos habilitando a tomar a devida decisão. Quem é que pode implantar um projeto ou conceber um empreendimento em nenhum lugar no espaço? Basicamente, a premissa aqui é necessitamos trazer as informações rapidamente e com precisão para poder levar em consideração todos os aspectos, todos os requisitos, todos os poréns necessários para poder se conceber um projeto no contexto de um entorno ou mesmo reaver ali o conhecimento a respeito de um ativo ao longo da sua fase operacional. Então, hoje, neste contexto dos gêmeos digitais, a gente já tem soluções que a partir de fotos, vídeos e nuvens de ponto, escaneamento a laser, de maneira híbrida, ela consegue processar esses dados de maneira georreferenciada e reconstituí-los para que você integre ele com os fluxos de trabalho digital de engenharia aqui, inclusive agregando a um terceiro elemento, que faz parte aqui da nossa estrutura, gerido pelo mesmo CDE. Este, já conhecido por muitos de vocês, é o que nós chamamos de componentes digitais. Aqui eu posso ter um modelo BIM, eu posso ter um dado de cadastro, um dado cartográfico, eu posso ter informações aqui que são trazidas do campo através de sensores para que eu acompanhe a condição daquela infraestrutura ou daquele elemento ativo. qualquer nível de informação que eu demande para poder tomar uma decisão, executar uma tarefa no fluxo de trabalho de engenharia ou gerar um entregável necessário, a integração que se demande de habilitar um processo ou avançar em algum plano de execução. Aqui, fundamentalmente, é a parte da estrutura que completa a tríade e que faz com que eu possa efetivamente dizer, sim, eu estou trabalhando com o gêmeo digital. E aí eu insisto mais uma vez, por que o digital twin, por que o gêmeo digital se coloca como a próxima disrupção pós-BIM? Reforçando ainda um pouco daquilo que eu lhes falei anteriormente, sobre o modelo não se manter atualizado, uma vez concebido, nos casos mais utilizados aí no contexto BIM, eu repito, o contexto, ele importa, e muito. e com a possibilidade de manter essas informações do ativo sincronizadas em tempo real, atualizando aqui com a maior periodicidade necessária para que você mantenha o conhecimento do ativo o mais completo possível, faz com que, na hora de tomar uma nova decisão, em termos de concepção de projeto, em termos de manutenção, em termos de algum tipo de intervenção na sua infraestrutura, isso significa que mantendo essa informação sincronizada, o contexto mantido agregado ao seu modelo, cada vez que você precisar tomar uma nova decisão, isso implica num gasto muito menor no levantamento daquelas informações, isso implica num custo humano muito menor com o uso de menos capital humano, menos homem hora para poder executar esse tipo de levantamento para recuperar o conhecimento do ativo e habilitando aí sim uma decisão no sentido de um novo empreendimento ou uma necessidade de projeto ou ação operacional. Outra característica, outra dimensão que eu reforço para vocês que não faz parte daquilo que o BIM propõe, mas o GEME Digital vem com a promessa de preencher essa lacuna é a gestão das alterações ao longo do tempo. Então, aquilo que nós conhecemos como processo 4D, mas limitado ali ao âmbito do gerenciamento de construção, ele é atribuído de maneira uníssona para todo o ciclo de vida desse ativo. Isso significa que se eu preciso tomar uma decisão agora baseada em uma concepção de projeto, por exemplo, e eu já tiver uma experiência prévia da mesma categoria, digamos, ou semelhante àquela decisão que eu preciso tomar hoje, eu posso buscar essa informação na minha base de dados históricas, nos meus registros das alterações e do impacto dessas decisões para poder reincidir ali em casos de sucesso, para poder optar por aquelas decisões que na minha base de dados histórica nos renderam os melhores resultados. Por essa razão, por essas dimensões que eu trago a vocês, que não é a Bentley que está dizendo que os gêmeos digitais são a próxima disrupção pós-BIM e que eles vieram para ficar e são entidades como a própria sinopse da nossa masterclass já adiantava, do gabarito de IBM, Gartner, Deloitte, Forbes, que apostam justamente por essas características que eu explico a vocês, nesse modelo como uma certeza para o, especialmente quando a gente se refere à operação de infraestrutura, um tipo de ativo muito intensivo no seu uso e que manter essas informações atualizadas é totalmente pertinente. A Gartner vai um pouco mais a fundo ainda e ela categoriza essa situação sob a seguinte perspectiva. Imagine que aqui nessa esfera nós temos todos os dados existentes em uma organização. Diz a Gartner que, de acordo com os estudos realizados por eles, as organizações utilizam efetivamente 1% dessa informação com plena compreensão sobre o que está sendo trabalhado. Ou seja, não é que nós não utilizemos os outros 99% das informações, é que essas informações são o que a Gartner chama de dark data. Abrasileirando, trazendo para o nosso, tropicalizando aqui para o nosso linguajar, é quase que um tiro no escuro. É a incerteza de tomar uma decisão mais rentável, com menor cadeia de impacto e que possa me causar ali problemas por não estarem devidamente estruturadas em uma base de dados para que eu tome decisões rápidas, assertivas, com veracidade, fidelidade. Em suma, nós trazemos aqui uma ilustração que é bastante didática e que ela consolida essa mensagem sobre a concepção do gêmeo digital que nós trazemos a vocês. Analogamente a um corpo humano, como vocês podem ver nessa representação, o gêmeo digital ele consiste na representação digital de um ativo físico, mas ele não pode se limitar simplesmente à minha parte externa, à minha casca, digamos assim. Ele deve envolver, assim como analogamente a essa representação do corpo humano aqui, todos os meus sistemas, processos, informações de engenharia que me permitam compreendê-lo por inteiro. Esse é o grande objetivo desse modelo, conhecer o ativo por completo para que, em última instância, eu possa influenciar o seu desempenho, modelar o seu desempenho para melhor, obter resultados mais vantajosos em termos de rentabilidade, em termos de eficiência e, como eu disse, é um modelo que suporta esse sincronismo para que, ao longo do tempo, ele possa ser alimentado de múltiplas fontes, federando esses dados em um modelo comum, semântico, como a gente chama, um modelo de realidade que é alimentado com todas essas sortes de componentes para que possamos simular no mundo virtual e tomar melhores decisões no mundo físico e, como eu disse, prever e otimizar o desempenho desses ativos independente da fase do ciclo de vida. Certo? Feito essa introdução, pessoal, é importante dizer que o GEME digital pode ser aplicado tanto durante uma fase de CAPEX para demandas de concepção de projeto, planejamento e construção como para operação e manutenção como eu já adiantei inicialmente. Aqui nós temos algumas terminologias diferentes, GEME digitais de projeto, GEME digitais de performance, em alguns casos os GEME digitais de operação ou de performance podem ser identificados também como GEME digitais de resiliência, especialmente quando a gente fala de recursos básicos e do mantenimento das infraestruturas que sustentam o desenvolvimento e a distribuição desses recursos. Eric, passo novamente para você para que você aborde as aplicações em todas as etapas com o GEME digital. Tá bom. Aqui a gente vai poder ilustrar algumas das suas aplicações e um fluxo de trabalho de GEME digitais, principalmente os objetivos que podem ser obtidos durante todas essas fases e durante algum desses processos. pode passar, Léo. Aqui como exemplo a gente tem até um projeto da Econ de uma área extensa que um levantamento convencional levaria semanas até mesmo meses, só que com a utilização já da tecnologia, a utilização de drones, 8 horas foi levada para fazer a tomada de fotos e mais 8 horas para processar todas as informações que foram geradas. Então, em menos de um dia, todo o modelo digital do terreno, toda a topografia existente já foi realizada e em cima disso já se podia discutir as principais vias de acesso que seriam utilizadas durante o canteiro de obra, toda a logística envolvida, então toda uma otimização dos processos da fase de levantamento e já todos os métodos construtivos que poderiam ser utilizados nas determinadas áreas afins. e durante a sua própria construção diariamente ou semanalmente realizar todo o levantamento das informações que estão sendo desenvolvidas, então capturar todo o progresso realizado no canteiro de obra. Aqui a gente tem um exemplo de uma refinaria da Shell e eles conseguiram fazer todo o vínculo também a tags ou sensores dos componentes que eles projetaram, então ter toda a sincronicidade das informações em tempo real do que foi planejado com o que realmente estava sendo executado. até possíveis estudos de impacto ou estudos de viabilidade. Aqui a gente tem todo o contexto da cidade existente onde a gente traz ele para um ambiente de modelo virtual e como em Gothenburg onde eles iam realizar toda a expansão da rede de metrô e a criação de duas novas estações como seria essa integração com as disciplinas existentes toda a questão geotécnica as edificações redes de saneamento e qual seria o principal impacto desse projeto nas áreas compostas e integradas. Aqui envolvendo então todos os tomadores de decisão na fase de projeto e revisões a gente já conseguiu também trazer essas informações preliminares que foram levantadas a Filadélfia em 2015 fez um levantamento uma captura da realidade da cidade só para promover toda a visita papal que ocorreu naquele ano e integrando essas informações com ortofotos imagem rasters eles conseguem trazer para softwares de planejamento conceituais então fazer toda estudos de ampliação de infraestrutura existentes toda a utilização de templates já parametrizados integrando todo o contexto da cidade junto as ortofotos e já estipular custos e quantitativos possíveis que seriam utilizados em tais ampliações seja numa rampa num viaduto ou na estrada que seriam para estudos todos de viabilidade ok e algo que acaba sendo um grande diferencial e como o Leão mesmo abordou toda a questão do versionamento do projeto que vai sendo desenvolvido então conseguir discutir ilustrar analisar todas as possíveis mudanças existentes todos os parâmetros que podem ser alterados envolvendo todos os tomadores de decisões só que iria além apenas de uma análise visual mas também trazendo todas as propriedades parâmetros que foram já modelados e as eventuais mudanças que podem ser feitas isso almejando a expectativa do usuário com relação a diminuição de custos redução de tempo e de uma certa forma cronológica conseguir então comparar e reaver o que já foi feito no passado e os impactos que foram gerados em cima disso eles vão conseguir obter os resultados relacionados às expirações da empresa seja na diminuição do custo do seu cronograma ou simplesmente atender parâmetros de segurança uma série de normativas internacionais e ISO onde o fator risco acaba sendo muito mais importante e essas análises que são realizadas são relacionadas todas a sua cronologia como eu já mencionei e todas as versões existentes vinculadas a um ambiente de dados comum você conseguir promover toda a rastrabialidade da informação que foi gerada todo o fluxo da sua atividade desenvolvida e discutir as boas práticas e aplicações que serão acionadas em determinado problema encontrado ou numa otimização do projeto que está sendo exigida na troca de um material possível seja do concreto para a parte metálica Eric se eu puder apenas complementar a sua colocação em relação a essa aplicação do gêmeo digital acredito que muitos dos participantes já devam estar curiosos quando a gente iniciou com aquela comparação gráfica da estação pensando poxa já vi esse tipo de análise eu trabalho com outras soluções que fazem também uma comparação entre versões para que eu analise graficamente qual é o melhor cenário em termos de design para o meu projeto a diferença fundamental aqui pessoal como estamos trabalhando com o conceito de gêmeos digitais é que essa análise ela não se limita ao campo gráfico então esses resultados que o Eric acaba de mostrar relacionados a fatores como uso de determinados materiais ou elementos de construção índices KPIs das empresas seja tempo de execução custo índice de segurança enfim isso se trata de uma análise baseada nos atributos do meu modelo ou seja não apenas eu crio aqui uma comparação gráfica pura e simples para poder realizar melhor análise em termos de solução em design mas eu levo em consideração as informações que estão contidas ali para poder também obter os melhores resultados em termos práticos de resultados relacionados aos indicadores de performance que eu estou buscando mitigar assim como esses exemplos que vocês estão vendo aqui podendo inclusive automatizar isso para que vocês simplesmente investiguem o modelo de maneira um pouco mais intuitiva perfeito pode ir para o próximo ou toda a otimização a validação de design o que a gente acaba denominando também de code check de parâmetros que podem ser atendidos ou inseridos no sistema de compliance normas regras de execução normas construtivas e vincular tais informações através de tantos de pdfs e fcs e conseguir em cima disso validar quais são as disciplinas ou os elementos que estão atendendo ou não tais parâmetros ou requisições e conseguir discutir possíveis alterações possíveis otimizações ou adequações que depois as disciplinas vinculadas estejam de acordo que depois de projetado uma série de análises podem ser desenvolvidas principalmente com relação à eficiência do seu espaço ou a simples análise de um tráfego de pedestres envolver o comportamento humano vinculado à performance do ativo principalmente atendendo aos padrões de segurança seja de redes metroviárias grandes complexos de torres shoppings a aplicação consegue ser expansível a essas demais projetos bem como não apenas o presente mas trazendo informações relevantes a planos diretores toda a questão de crescimento populacional conseguir prever em cenários futuros como seria toda a movimentação desse sistema existente como seria como poderia ser melhorado o espaço de uma forma mais eficiente para atender os parâmetros de segurança ou em casos como em hospitais a gente teve até um exemplo aqui no Brasil com os demais desenvolvedores para o projeto do hospital BIM em Florianópolis onde teve a utilização o atributo da análise da rotina de atendimento dos pacientes toda a aplicação de restrições do distanciamento para eles utilizarem durante a operação e ter assim todo um controle e processo de evacuação para as mais diversas áreas envolvidas tendo essas informações cadastradas a nível cidades bancos de dados todas ortofotos ou a captura da realidade existente conseguir prever ou analisar ampliações de acordo ou não com os planos diretores ou as demais necessidades da população inserindo formas paramétricas com informações e algumas parametrizações prevê quantitativos custos relacionados a tal ampliação e também toda a análise de insolação ou estudo energético que pode ser desenvolvido em determinada área principalmente o impacto dessa ampliação em um torno existente áreas que serão desmatadas toda a questão de desapropriação relacionada ao projeto ok ou em regiões específicas ou em épocas análise de inundação onde até mesmo o nível costeiro acaba sendo uma grande influência em cima disso você conseguir discutir os mecanismos de defesa que seriam necessários ser utilizados no canteiro de obra toda a questão de drenagem e bombeamento para suportar esse sistema tanto de um canteiro de obra ou de uma cidade como um todo a gente tem até alguns estudos de casos de Paris promovendo então toda a simulação de inundação ou de enchentes e trazer todos os cenários possíveis relacionados ao que já foi previsto e o que pode ser ou ocorrer ao longo do seu ciclo de vida ok que depois de planejado aqui já estudo de caso de Paris está com um certo delay também pode pessoal internet não está ajudando muito mas acredito que vocês estejam vendo agora é um vídeo complementar desse processo que o Eric acaba de explicar relacionado a algumas possibilidades de análise aplicado desde um contexto mais micro naquela mesma planta da Shell que vocês viram no começo um contexto mais macro a cidade de Paris realizando uma análise de inundações para fins de plano de contingência e principalmente depois do projeto ter toda a discussão toda a realização do planejamento 4D vinculando os ascensores tags câmeras que diariamente tragam essas informações e possam representar o estado real mais próximo da construção vinculados ao que foi realmente planejado de uma forma imersiva ou utilizando toda a realidade aumentada conseguir discutir toda a logística todo o canteiro de obra existente como a própria imersão no conceito da cidade quais seriam as áreas de proteção quais seriam os insumos temporários que dariam um apoio e até mesmo o próprio acompanhamento da construção em tempo real utilizando então o HoloLens ou tablets que fazendo toda a verificação do que já foi ou não realizado a equipe em escritório já recebe tais informações e em cima do que já foi levantado consegue discutir melhorias alterações e acompanhar todo o cronograma existente com as demais áreas envolvidas questões administrativas toda a questão financeira ok e além de um projeto vertical mas também aplicar em projetos lineares seja uma ferrovia ou estradas que a gente consiga desenvolver a logística em torno de todo o corte aterro que seria utilizado e principalmente a integração da cidade todo o contexto existente pontes a infraestrutura das extrações que seriam estariam envolvidas no projeto então o estudo da AMA 15 que traz algumas informações referente o grande problema em relação a atrasos que em média são de 20 meses e com isso há sempre uma elevação toda a orçamentação que foi estabelecida o que tudo aquilo que foi os custos que foram estipulados tentar cada vez mais desenvolver uma conectividade com toda a cadeia de suprimentos que vão apoiar a obra ou num projeto de Brownfield onde você já tem todo o espaço existente toda a área que está em operação e vai desenvolver uma ampliação desse projeto como essa rede de tratamento de água e esgoto então promover a análise de interferência do método construtivo que vai ser utilizado então toda uma detecção de interferência temporal da construção toda a análise da sua construtibilidade principalmente a imersão no modelo para que você consiga ter os melhores resultados uma melhor interpretação do que está sendo desenvolvido e o que vai ser executado principalmente na obra todos os planos de ataques que podem ser trabalhados junto às demais disciplinas seja de demolição toda a questão de escavação ou as instalações próximo então tem um menor retrabalho e ser assertivo não só no planejamento mas em toda a orçamentação envolvida durante toda a etapa construtiva e ter isso vinculado a cada uma das disciplinas relacionadas ao projeto cada um dos elementos que vão ser utilizados no único ambiente onde você consiga então possibilitar o planejamento e a orçamentação da parte de instalações novas construções toda a questão de demoluções relacionadas ao projeto muitas vezes vinculadas até mesmo a ortofotos ou as realidades existentes em cima disso conseguir extrair quantitativos e todas as características físicas que estão sendo trabalhadas seja com a criação e integração com as ferramentas da Microsoft então criação de Power BI e ver os dados de uma forma mais próxima do que está realmente sendo trabalhado e semanalmente sendo produzida e algo que vem sendo muito benéfico e proporcionando grandes experiências somente na compreensão do que seria o projeto ou o ativo em si é você conseguir ter essa realidade aumentada para ter essa imersão e visualização do que está sendo realizado e todo o processo construtivo envolvendo o modelo e as suas etapas ok muito bem bastante bastante novidade bastante aplicação muito interessante como vocês podem ver otimizam tarefas inerentes às fases de planejamento projeto uma série de análises e simulações que a gente pode agregar aqui para obter melhores resultados inclusive no melhor modelo final a ser construído mas como a gente adiantou esse ciclo não estaria completo se nós também não o considerássemos durante a fase operacional então vocês ouviram durante algumas falas nossas mencionarmos integrações com perdão com Microsoft e tudo mais a Microsoft ela é uma das grandes parceiras globais da Bentley um dos principais parceiros de negócios que hoje nós temos a nível global e portanto as nossas tecnologias elas convergem cada vez mais em termos de desenvolvimento para uma para uma plataforma comum em várias áreas e esse é um exemplo do GM digital deste conceito aplicado a fase operacional na própria sede da Microsoft em Singapura então como vocês podem ver você consegue visualizar o edifício no contexto da sede com serido efetivamente no entorno de fato de onde ele pertence e através de painéis interativos é possível observar o desempenho deste ativo por andar e verificar por exemplo o índice de ocupação os índices de gastos energéticos índice de satisfação que eu posso criar algum nível de conectividade através de plataformas de crowdsourcing então esse é um dos exemplos de GM digital aplicado a uma necessidade operacional como obter mais desse empreendimento como utilizar melhor esse ativo saber que ele está sendo utilizado em seu máximo potencial quando a gente vai um pouco mais adiante para outros tipos de infraestrutura ainda mais intensivas no uso de ativos operações de geração e distribuição de energia por exemplo que contam com infraestruturas pesadas uso de materiais de equipamentos que por vezes são extremamente caros e manter essa base de dados numa base operacional em que eu possa ser habilitado tanto a executar o que nós chamamos de fiscalização remota onde você não precisa sair do escritório para poder realizar uma verificação uma fiscalização na sua infraestrutura é possível com esse nível de fidelidade analisar a minha infraestrutura através do meu modelo virtual ao passo que eu emito ali informações a respeito do seu histórico de ordens de serviço seus índices de falha os custos encorridos com o uso de determinada infraestrutura ao longo do seu ciclo de vida e em última instância nós podemos inclusive comparar a performance de diferentes equipamentos ou ativos ali para que em um cenário de reposição ou de ampliação dessa infraestrutura eu também possa optar por aquele que me serve de maneira mais eficiente vocês viram em diversos exemplos até agora nós abordarmos o conceito de gêmeo digital aplicado às cidades não acredito que sairemos dessa crise ainda mais conscientes da importância de construir um futuro sustentável e como um amigo aqui da nossa equipe costuma dizer países não se desenvolvem com prédios é necessário que a gente pense na maneira de construir a infraestrutura da maneira mais sustentável para que a gente possa também pavimentar um caminho mais sustentável para o nosso próprio futuro para a nossa própria existência então aqui mais um exemplo da infraestrutura devidamente mapeada georreferenciada e com o mesmo óculos de navegação em realidade aumentada que vocês observaram anteriormente eu realizo uma navegação imersiva da infraestrutura de uma cidade para fins de demarcações ou algum tipo de intervenção que eu tenha que fazer na minha rede de utilidades por exemplo enterrada ali como vocês puderam visualizar e digamos em um cenário ainda mais avançado aqui novamente mostrando para vocês algo em escala em escala em larga escala como é o caso de uma cidade é possível manter o seu inventário digital criar um processo preditivo de análise dos seus ativos em larga escala mantendo eles com esse nível de conhecimento com esse nível de compreensão do ativo suportado pela visualização semântica 3D e dotado dos dados necessários a respeito do histórico daquele ativo as condições mais recentes para que eu possa buscá-los tanto por condições em que eles se encontram como criar um mapa de prioridade de serviço baseado na qualidade daqueles ativos num ranking do melhor para o pior em suma como vocês puderam ver o modelo conhecido por GM Digital ele não apenas abrange todas as etapas do ciclo de vida do ativo como ele também habilita o uso de outras tecnologias que estão em ascensão que muitos de nós já devemos fazer uso em várias dimensões nos nossos trabalhos de hoje elas vão desde o uso de sensores IoT como eu adiantei para poder manter o sincronismo deste modelo uso de drones que já é bastante difundido no mundo da engenharia vocês usuários BIM certamente já fazem uso desse equipamento para acelerar as capturas uso de lidar de uma técnica específica para mapeamento através de nuvens de pontos bem como o uso da navegação imersiva da visualização analítica para que ao longo do tempo quanto mais informações analogamente a esses dispositivos gadgets que nós utilizamos acoplados ao celular para fins de monitoramento de saúde batimentos cardíacos da mesma maneira quanto mais informações nós alimentamos nesse modelo de dados mais preciso é o entendimento deste modelo digital e mais potentes podem ser os resultados em termos de otimizações quanto mais informações eu concentrar lá dentro eu consigo inclusive com o tempo automatizar através do machine learning uma série de medidas uma série de reações às necessidades que eu tenho relacionadas à minha infraestrutura com base nos parâmetros aprendidos pela tecnologia com base naquela infraestrutura ao longo do tempo resultados são únicos? não assim como nós não implantamos BIM começando pela tecnologia aqui não é diferente aqui esse tipo de modelo também é aplicado com base em um plano estratégico em objetivos específicos em um plano estruturado de processos e um plano de execução devidamente fundamentado para que na mesma linha do que nós já conhecemos sobre as boas práticas do BIM eu possa obter os meus melhores resultados seja através da otimização de custos da melhoria em termos de sustentabilidade do ganho de uma certificação como algumas das ISOs que nós citamos ao longo da apresentação mas também há uma característica nada disso aqui seria possível existem alguns detalhes em termos de tecnologia que fazem desse modelo possível no que diz respeito à plataforma que suporta o desenvolvimento destes gêmeos digitais ela deve ser abrangente não devemos utilizar uma solução feita para uma finalidade para 200 outras aplicações isso gera um custo indireto relacionado à geração de elementos paramétricos de adequações que são inerentes ao uso de um canivete suíço para um objetivo específico que uma ferramenta também específica criada para aquele objetivo atenderia melhor então daí a necessidade de trabalhar com a ferramenta que te atende corretamente para aquele processo para aquele resultado que você almeja devemos trabalhar com soluções abertas as plataformas de dados abertos elas são uma tendência mundial desconfiem dos provedores de tecnologia que eles condicionam a um modelo em que nós nos tornamos refém de qualquer modelo de tecnologia qualquer formato de arquivo porque a premissa aqui é justamente tornar o modelo cada vez mais expansível certo trata-se de uma inovação ainda muito do que vocês observaram aqui já é possível tudo que foi apresentado aqui já é realizável mas por se tratar de uma plataforma aberta de um framework que inclusive pode ser desenvolvido tanto pelos operadores quanto pelas empresas de engenharia de seu ecossistema a tendência é que isso aqui evolua cada vez mais nós vivemos no tempo das startups então o mesmo conceito pode ser aplicado aqui a base da tecnologia aberta para que todas as pessoas que usufruem dela e todo o ecossistema possa colaborar para desenvolver soluções ainda mais eficientes para as necessidades mais comuns aos operadores desses ativos de infraestrutura ela deve ser escalável e modular então é interessante poder aplicar isso num contexto muito pontual em um projeto ou um contexto específico mas poder expandir o atendimento deste escopo e os benefícios que vocês observaram aqui para uma escala macro como vocês observaram até o nível de cidades como muitas das cidades inteligentes que a gente abordou durante a nossa apresentação e obviamente ela deve ser pontual ela deve permitir que as informações sejam acessadas de maneira consistente quando necessário por quem necessário de maneira confiável e precisa para que essas decisões sejam sempre as mais rentáveis pessoal eu sei que nós já estamos no limite do tempo eu trouxe um caso de sucesso brasileiro que faz sentido em relação ao que vocês acabam de ver aqui eu acredito que Luciana se não houver problema eu não não tardo mais do que cinco minutos para poder finalizar a nossa exposição e a gente já poderia abrir para perguntas e respostas claro pode continuar sem problema muito obrigado pois para poder tangibilizar isso que vocês viram nós trouxemos um caso local a Bentley é um player mundial tem usuários em mais de 55 países promove inclusive uma premiação mundial na qual projetos de referência como esse que eu vou apresentar para vocês tem espaço de visibilidade de divulgação enfim e do destaque que eles merecem devido a a inovação aplicada neles ao nível de ao nível a sofisticação de processo aplicadas em muitos desses projetos e hoje nós decidimos trazer um pouquinho sobre o caso da Coppel para compartilhar com vocês a Coppel para quem não os conhece eles são a empresa de energia elétrica do estado do Paraná são uma grande empresa responsável por um escopo grande de infraestrutura e o caso deles o caso de aplicação de um gêmeo digital foi especialmente aplicado ao plano nacional de segurança de barragens tudo isso começou quando em 2010 a ANA agência natural perdão agência nacional de águas no âmbito do Ministério do Meio Ambiente publicou a lei que estabelecia a adequação das empresas dotadas de infraestruturas de barragens seja de barragens hidroelétricas ou de barragens de rejeitos a se adequarem ao cumprimento da normativa para fins de segurança no que diz respeito à infraestrutura de barragens a Coppel ela tinha uma série de desafios a infraestrutura das usinas que foram aplicadas aqui nesse processo de digitalização eram muito antigas muitos desses registros a grande maioria deles armazenada ainda em plantas em nanquim muitas delas deterioradas pelo tempo muita documentação impressa como eu disse e o grande desafio deles aqui era se adequar à normativa dentro de um prazo extremamente curto e que demandava que eles trabalhassem com uma estratégia diferenciada neste sentido eu trouxe propositadamente de maneira bem objetiva o caso deles para que vocês pudessem ver de maneira mais visual foi adotado uma estratégia baseada na concepção dos gemes digitais das barragens algumas delas aparecem aqui no vídeo para vocês foi adotado o uso de equipamentos drone para fim de levantamento esse foi um dos pontos de grande otimização do processo porque devido ao tempo curto em necessidade de adequação a essa normativa eles tiveram que se reinventar nesse sentido então foi realizado o sobrevoo das áreas a ser levantadas com o drone o processamento foi realizado dentro de uma solução nossa que habilita a geração deste termo que nós chamamos aqui contexto digital trazendo as informações com o maior nível de precisão possível trazendo todas as informações requeridas pelo plano de segurança de barragens para que estas infraestruturas que antes não estavam devidamente modeladas pudessem ser congregadas dentro de um modelo digital de dados como esse que nós insistentemente temos mencionado para você ao longo desse tempo juntos uma vez digitalizado esse modelo ele é na mente integrável com o ambiente de modelagem então com a facilidade que vocês observam aqui no vídeo com a mesma fluidez que vocês veem aqui um arquivo e realidade inserido dentro do ambiente de modelagem de edificar estruturas e edifícios e infraestrutura civil foi possível integrar essas disciplinas no ambiente de modelagem trazendo esses levantamentos e todo esse resultado foi levado a cabo em tempo record como vocês podem ver os projetos das ragens eles foram modelados a um nível de detalhamento que atender tanto as exigências de informação para fins de cumprimento das exigências do plano nacional de segurança quanto a um nível de compreensão bastante refinado aqui com soluções avançadas para a renderização dessa infraestrutura chegando o máximo possível da cenário real mais próximo da condição real deste ativo de infraestrutura alguns dos ganhos que eles tiveram com o uso dessa com a aplicação desse conceito no plano de no plano de nacional de segurança de barragens eu trago para vocês aqui foram ao todo 10 gêmeos digitais de usinas hidrelétricas e pch gerados isso fez com que eles tivessem efetivamente a criação de uma base de dados comum para plena compreensão desses ativos que antes estavam desarmazenados em documentos desconexos não devidamente documentados estruturados dentro da mesma base de dados fazendo com que não apenas eles pudessem atender quanto ao cumprimento do plano nacional de barragens em tempo record como eu disse se fosse realizado dentro do processo convencional eles calculam que isso não teria sido possível em decorrência do trabalho estimado com o processo anterior que era utilizado pela instituição com a nova metodologia adotada o processo o trabalho foi realizado em campo em um dia por duas pessoas no trabalho de levantamento sobrevoo com o drone ele teve duração aproximada de duas horas e enquanto o método tradicional ele iria requerer 120 homens hora para poder ter as suas principais informações de campo levantadas em relação ao atendimento dessa normativa isso resultou numa redução de 87% de custo com homem hora relacionado a aplicação apenas para o plano nacional de segurança de barragens como vocês viram aqui então este é um caso brasileiro a infraera eu acredito que muitos já tenham ouvido falar também é um caso de sucesso brasileiro quem enfim tiver curiosidade de conhecer um pouco mais nós deixaremos os contatos depois e podemos compartilhar outros cases e acredito que apenas para poder finalizar a nossa exposição de hoje eu gostaria de estender o convite de uma iniciativa desenvolvida pela área gerida pelo Eric aqui no Brasil que neste período ainda antes do período de isolamento já havíamos idealizado essas atividades de capacitação online em diversas das nossas tecnologias quem não pôde participar dessas datas que estão aqui já passadas não se preocupe basta acessar esse link que aparece para vocês aqui na página de eventos da Bentley e esses treinamentos ainda que já tenham ocorrido eles estão disponíveis para vocês sob demanda sob demanda para que vocês possam acessar as sessões e se aplicar em relação a alguma das tecnologias de interesse que vocês tenham aqui isso é uma iniciativa realizada em decorrência da disponibilidade das nossas open suites trata-se de uma nova oferta comercial da Bentley que congrega aqui algumas das nossas principais tecnologias tanto para demandas de construção de projetos verticais quanto para demandas de projetos de infraestrutura abrangendo infraestrutura civil e toda a parte de modelagem de obras de arte sinalização viária projetos completos de infraestrutura seja no âmbito da construção vertical ou no âmbito da infraestrutura civil já contando com a plataforma iTunes Design Review que é quem digamos habilita essa integração de um modelo já conhecido por nós como um modelo de trabalho BIM ao próximo nível que é agregar essas informações ao modelo de maneira sincronizada conforme avancemos através especialmente desta ferramenta que está disponível através das nossas suítes sob uma condição extremamente competitiva outro convite que eu deixo para vocês antes de abrir para perguntas e respostas é a disponibilidade da nossa solução para colaboração remota e habilitação de trabalho de engenharia virtual através de fluxos de trabalho baseados na nuvem o ProjectWise 365 ele é um novo serviço da Bentley que foi criado com base no ProjectWise Connect a solução já bastante consolidada da Bentley como CDE aplicada em centenas de projetos de sucesso já bastante conhecidos por todos em diversos setores e nichos da infraestrutura agora disponibiliza vários daqueles serviços que antes já ajudaram a tantas grandes empresas e participaram de projetos renomados de infraestrutura agora condensados aqui num modelo bastante fácil instantâneo de usar que não demanda grandes esforços em termos de capacitação e o mais interessante em apoio a esse período de isolamento apoiando o ecossistema de engenharia as empresas de projetos especialmente e construtoras a se manterem produtivas e operacionais durante esse momento que nós estamos vivendo a Bentley está estendendo o uso dessa solução a vocês sem qualquer custo e de maneira limitada até o dia 30 de setembro ou seja basta que vocês falem conosco entrem em contato nós podemos compartilhar maiores informações sobre como aderir ao uso dessa solução e ela já está disponível para vocês desde agora sem nenhuma limitação e sem nenhum custo ou risco envolvido sem nenhum compromisso sem letrinhas miúdas eu diria até o dia 30 de setembro então a todos que precisam colaborar e viabilizar o seu trabalho agora nesse momento de trabalho remoto estendo a vocês o convite agradeço mais uma vez o convite da Zigurati e toda a atenção da Luciana em nos apoiar na realização dessa masterclass e continuamos aqui para eventuais dúvidas ou perguntas que vocês tenham a nós Obrigada Leonardo Obrigada Eric também pela apresentação e vocês conseguem me escutar bem? Sim eu discuto perfeitamente daqui Ok tem algumas perguntas aqui que o pessoal escreveu durante a masterclass eu vou ler para vocês a primeira do Marcos Vinícius Marques Rocha ele comenta entendi que os gêmeos digitais estão alinhados a facilities e compliance isso é correto? Sim o entendimento dele está correto ele é aplicado a compliance ele é aplicado a facilities em termos de compliance ele é um modelo que por essas análises que a gente apresentou a vocês serem baseadas no atributo do elemento do modelo você consegue automatizar um processo de validação e otimizar em muito a processos de compliance como o próprio Marcos sugeriu em relação a facilities sim o consenso desse modelo em termos de estabelecimento dele enquanto modelo de gestão é justamente no fato de levar aquelas otimizações que são muito concentradas no que diz respeito ao uso do BIM nas etapas de projeto planejamento e construção à fase operacional no entanto muitos daqueles exemplos que a gente mostrou a vocês com o uso desse gêmeo digital ele também se aplica a otimizações em concepção de projeto em levantamentos preliminares para concepção para tratamento do entorno para a implantação de determinado projeto todas aquelas aplicações elas também ainda que no âmbito de otimizar uma decisão no âmbito do melhor cenário de projeto ou de aplicar uma análise daquela para se assegurar da perspectiva do uso do espaço ou do fluxo das pessoas que eu estou gerando um projeto que em termos de design é eficiente para a finalidade que eu destino a ele também enquadram ele não limitam ele simplesmente a compliance e facilities ou gestão operacional mas também otimizam e muito os processos que envolvem a fase de projeto e construção Obrigada Leonardo tem mais uma aqui agora do Mauro Vieira da Silva não sei se ele escreveu certo eu vou ler o que está escrito aqui quem faz o escrutínio de todas as quem faz o escrutínio de todas as informações uma inteligência artificial com parâmetros pré-estabelecidos eu acho que ele quis dizer quem faz o projeto executivo pode ser eu achei essa palavra estranha escrutínio você pode repetir por favor a pergunta Luciano quem faz o escrutínio para qual finalidade de todas as informações uma inteligência artificial com parâmetros pré-estabelecidos certo veja que um pouco dos processos aqui um pouco dos outputs eu diria eles dizem respeito à inteligência artificial entendi pela pergunta dele que quando ele se refere ao escrutínio é quem é que seleciona devidamente as informações quem é que cataloga os dados os requisitos os processos para poder estruturá-los nesse modelo digital que a gente apresentou o objetivo dessa masterclass Mauro era mostrar para vocês a vazão em larga escala do uso dessa inovação que é o GM digital vários dos exemplos que a gente mostrou aqui talvez eles tenham partido de um pressuposto diferente então dependendo aquilo que eu concluí dizendo no final da apresentação de que cada usuário vai obter um resultado diferente dependendo do seu objetivo é verdade também quando a gente diz respeito a elencar esses dados ou processos ou objetivos ou resultados almejados na hora de implantar um GM digital se eu sou uma empresa de projeto eu posso estar buscando otimizar por exemplo o meu processo de validação do design eu trabalho com uma série de subcontratados e eu quero aplicar a solução do GM digital já modelo em BIM digamos e eu quero aplicar o uso dessa tecnologia do GM digital baseado em análise de dados para acelerar o meu processo de validação de design usar o bom e velho code checking que nós já conhecemos especialmente pelo caso de sucesso de Singapura tão conhecido por todos nessa área de licenciamento de projetos através de code checking aqui o contexto é o mesmo você consegue aplicar para uma necessidade específica dessa num contexto muito local a expandir ela para uma finalidade um pouco maior você pode deixar de receber input humano por exemplo no processo de recebimento desses modelos dos seus terceirizados e automatizar a aprovação deles através da plataforma sem necessidade de uma revisão manual dos seus profissionais como para fins operacionais dependendo como a Coppel aqui aplicou o objetivo do GM digital para o cumprimento de uma normativa para a geração das evidências necessárias dos entregáveis necessários ao cumprimento com os requisitos dessa normativa então quem gera o escrutínio acho que sendo bem objetivo com relação a sua pergunta é o beneficiário é o usuário dessa solução se for o objetivo da empresa determinado horizonte a Bentley enquanto uma empresa que habilita os nossos usuários a trabalharem gerarem e gerenciarem os gêmeos digitais nós temos uma força de consultoria que pode ajudá-los nisso mas objetivamente quem levanta os objetivos e aquilo que vai ser colocado dentro de um processo automatizado e até com o horizonte de inteligência artificial aplicando alguns exemplos de machine learning como eu comentei é o próprio usuário Obrigada Leonardo tem mais uma aqui da Paula Mota qual a correlação dos gêmeos digitais com o Internet of Things Boa pergunta Paula obrigado pela participação a conexão do gêmeo digital com a internet das coisas ela é intrínseca porque como eu disse ali colocando ele num patamar evolutivo comparado a um processo como o BIM o consenso ali é que os grandes operadores de infraestrutura e aqui eu acho que é um pouco do nosso DNA apesar de poder se aplicar a projetos de construção civil aqui o grande o grande métier da coisa por trás da nossa apresentação são fundamentalmente ativos de infraestrutura é que essa informação ela não se mantinha atualizada devidamente para fins de gestão de facilities Paula no modelo BIM e aí o IoT como uma das formas de criar esse sincronismo com o modelo de conectar esse modelo digital a determinados elementos da sua infraestrutura produtiva que só podem ser mapeados só podem ser calibrados como o pessoal de operações costuma chamar através desses sensores ela é intrínseca especialmente quando eu quero aplicar o GM digital para fins de performance ou de resiliência como eu disse o pessoal do saneamento vai estar muito familiarizado com o uso do sistema conhecido por escada que é justamente composto por um conjunto de sensores de IoT que trazem informação operacional do campo para que você mantenha o modelo digital da sua rede e possa executar atividades como análise de pontos de fuga da sua rede de saneamento análise de qualidade da água análise de ligações clandestinas através também de informações que vem alimentadas fundamentalmente através desses IoTs no meu modelo digital mas boa pergunta ela é intrínseca a relação entre o GM digital e o IoT ele é uma das maneiras que habilita esse modelo de dados a se manter atualizado ao longo do tempo bem como essa técnica que a gente insistiu bastante aqui em apresentar que é a modelagem da realidade a digitalização do contexto real legal você acabou respondendo uma outra pergunta que tinha aqui do Mauro que perguntava se os gêmeos digitais serviam de base de fornecedor de informações para o IoT e se acabou de responder também exato na verdade ele recebe as informações do IoT exato exato aqui uma pergunta do Marcos Vinícius Marques é possível analisar a pegada de água do empreendimento? nós dispomos de algumas soluções na área de hidráulica e hidrologia que acredito que atenderiam a essa a essa abrangência desta informação dentro deste modelo de dados a ideia é que assim muito provavelmente se nós tivermos oportunidade de apresentar mais uma masterclass com vocês daqui a seis meses ou um ano o que vai acontecer é que nós devemos ter ainda mais novidades para poder mostrar há muito pouco tempo atrás não se falava por exemplo em agregar uma disciplina tão vital em projetos de infraestrutura dentro do contexto BIM que é a geotecnia então hoje você já tem algumas tecnologias que trazem a possibilidade de você agregar esta dimensão da informação dentro do teu modelo digital desculpe se eu não compreendi corretamente o que ele que dimensão de informação ele quis dizer com a pegada da água mas se você quiser só detalhar um pouquinho melhor Mauro se porventura não puder responder e você quiser deixar os seus contatos a gente pode também consultar aqui a nossa área técnica para poder ter uma resposta mais assertiva e te orientar corretamente Obrigada Leonardo inclusive tem várias pessoas perguntando aqui se essa apresentação vai ser disponibilizada depois só para o pessoal que não conseguiu ler ainda minha resposta que eu estou tentando responder aí em particular para cada um assim que a gente editar a apresentação a gente pode mandar para vocês por e-mail só peço que vocês escrevam o e-mail de vocês aqui no chat de perguntas para eu anotar e aí assim que a gente editar a gente manda para vocês tá bom? Tem mais uma pergunta aqui também no Marcos Vinícius poderia ter um gêmeo digital de barragem de rejeito? Sem dúvida sem dúvida pegando o gancho naquilo que eu falei antes a respeito das disciplinas de geotecnia já é possível criar sim gêmeos digitais de barragens de rejeito existem soluções que atendem as análises de estabilidade do solo e aos projetos de escavação que são muito comuns nesse tipo de infraestrutura podendo atender a diferentes etapas do ciclo de vida desse empreendimento e aí pegando o gancho em mais uma das perguntas que foram que foram dadas anteriormente na área de rejeitos na área de mineração especialmente é possível sim criar gêmeos digitais nessa área tanto agregando o contexto digital como uma das camadas de informação como gerando definitivamente os elementos digitais através de disciplinas específicas de geotecnia que nós dispomos e se você estiver ainda trabalhando com aquele mesmo caso da Coppel com PCHs e hidrelétricas que são constituídas de estruturas de concreto normalmente é possível inclusive automatizar o processo de inspeção e de análise de patologias dessas barragens através do machine learning pegando carona em mais um termo dentre as muitas inovações que a gente utiliza hoje o machine learning ele pode ser aplicado ali uma vez que a solução de digitalização ela consegue reconhecer alguns padrões específicos de patologias de fissuras nas estruturas e uma vez que você programa um levantamento ele já te traz esses resultados processando na sua máquina já te trazendo uma gama de resultados para que facilitar a sua compreensão e determinada ação subsequente que essa descoberta demande e só completando a resposta do Leonardo a própria solução utilizada para análise de inundação ela também possibilita toda a análise de dejetos então se tiver o rompimento da barragem como vai ser essa movimentação se você tiver todo o contorno existente você consegue fazer essas análises e se tiver alguma cidade ou algum velário próximo fazer todo um plano de evacuação que vai ser realizado e informar essas informações ter esse tipo de informações levantadas obrigada Eric obrigada Leonardo agora uma pergunta aqui do Sander Gomes sobre redes e estruturas enterradas o que a Bentley tem visto de parceiros ou clientes ou estudados sobre tecnologia para a identificação desses objetos muito boa pergunta também esse mesmo conceito de solução ele dispõe de uma de uma série de aplicações que vão de encontro ao tipo de infraestrutura que nós temos normalmente em infraestrutura enterrada projetos de drenagem energia de baixa tensão redes de distribuição de gás ou enfim todas essas disciplinas que são inerentes a projetos subterrâneos nós temos uma abrangência bastante grande também com projetos dessa espécie o mercado de utilities de maneira geral ele tem avançado bastante com o uso desse tipo de inovação para poder mapear também as suas redes e geri-las de maneira mais eficiente em um primeiro para uma primeira perspectiva seria difícil você mapear aquilo que já que está debaixo da terra no entanto já existem alguns tipos de tecnologias baseadas em georradar por exemplo ou mesmo atribuindo um design intuitivo baseado no seu cadastro GIS a Bentley por exemplo dispõe de uma solução que com base em um banco de dados GIS aquilo que a gente conhece como SIG o nosso cadastro de gestão se eu tiver os elementos devidamente parametrizados dotados de informação a nossa solução ela já se encarrega de gerar te ajudar a conceber o projeto 3D para que você tenha a mesma intuitividade de trabalhar com essas redes subterrâneas eu chamo a atenção aí não é uma é uma informação suplementar talvez esse nosso parceiro esteja até nos prestigiando aqui hoje a Bentley tem um parceiro de negócios com um 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 sistema construtivo extremamente interessante que já está sendo aplicado implantado por alguns empreendimentos aqui no Brasil já teve algumas algumas implantações efetivamente realizadas em Florianópolis que é a InfraCities a InfraCities é a companhia do nosso colega Aloysio Silva e ele tem um sistema muito interessante de segmentação de infraestrutura de subterrânea então ele criou um sistema modular extremamente interessante sustentável criado com material reaproveitado e cria uma facilidade muito grande de segmentar essa infraestrutura de subsolo em um sistema extremamente ordenado e neste momento existe um esforço em conjunto entre a InfraCities e a Bentley para desenvolver um modelo digital desse sistema construtivo que o Aloysio representa então depois também podemos compartilhar mais informações com vocês eu tenho um artigo inclusive no meu LinkedIn a respeito desse sistema que é o InfraCities e é um projeto e tanto que eu aconselho as pessoas que são dessa área a conhecerem tem várias perguntas aqui eu não sei se eu vou conseguir responder todas sem problemas não sei se tem não sei se vocês têm a possibilidade de deixar compartilhando na tela um dos e-mails de caso a gente não consiga responder todas as perguntas eles possam perguntar diretamente para vocês que a gente tem muitos já estamos com uma hora e meia de Masterclass eu vou ler mais umas três ou quatro e aí a gente finaliza aqui tem uma do Andrés Patoreto boa noite eu gostaria de entender que a Zigurati no Brasil não está utilizando a tecnologia Bentley em seus cursos isso faz com que nós alunos tenhamos uma grande perda de informação e consequentemente na qualidade do curso eu não sei de qual curso Andrés você está falando mas dos cursos que eu sou gerente de produto nós temos a Bentley sim e aqui o Leonardo e o Eric para dizer que eu não estou mentindo então não sei qual é o Master específico que você está falando mas pode ter certeza que a gente está em parceria com eles todos os Masters que estão relacionados a BIM a gente tem eles como parceiros pode ter certeza tanto aqui na Europa quanto no Brasil tá bom a Bárbara Vilar pergunta vai ter algum treinamento para o Y-Twin nós pretendemos sim Bárbara o Y-Twin ele é uma uma solução que ele é segmentada em algumas configurações tá nós temos o Y-Twin Design Review que ele é a solução feita para que você trabalhe em um ambiente híbrido de revisão em projetos o que significa que você comenta diretamente nos elementos do seu modelo 3D independente do formato que ele que ele seja e executa esse processo de colaboração em revisões diretamente no modelo 3D sem ter que refletir essas mudanças nas suas entregas 2D então ele é por isso que a gente chama ele de ambiente híbrido para essa solução a gente espera dentro acredito que das próximas duas ou três semanas disponibilizar a notícia de que nós vamos oferecer um treinamento nessa solução ele faz parte de um dos serviços que está disponível naquela naquele licenciamento do Project Wise 365 que eu mencionei anteriormente então uma das capacidades da solução além de criar o ambiente nuvem para você poder atribuir os profissionais de projeto e desenvolver um processo digital de colaboração é contar com a interface de revisão seja no ambiente 2D para que você execute markups comentários e crie chamados com base nos próprios elementos de marcação do modelo 2D ou nesse tipo de processo imersivo de revisão no modelo 3D através do iTunes Design Review as outras configurações mais avançadas do iTunes que já trabalham aquele tipo de inteligência relacionado a comparação a Project Insights como a gente chama que é a geração de resultados baseada na comparação de versões em análises dos atributos na validação de design na plataforma para mantenimento do processo 4D do ciclo de vida do ativo para armazenamento das alterações e gestão do desenvolvimento desse ativo ao longo do tempo por hora a gente ainda não tem uma data definida mas estamos pressionando bastante aqui também para produzir alguma coisa nesse sentido para os nossos usuários em português a gente acaba recebendo muita coisa do exterior por conta da nossa empresa ser uma empresa americana e muita coisa ser desenvolvida lá fora mas a gente tem um esforço muito grande em trazer esses conteúdos para vocês e temos trabalhado forte nisso agora durante esse momento de trabalho remoto legal, vou ler mais uma aqui da Daniela Gusten boa tarde gostaria poderia comentar um pouco mais a respeito do nível de detalhamento ou de informações já cadastradas para as usinas da Coppel que foram modeladas utilizando metodologia de gêmeas digitais por exemplo parte estrutural parte mecânica elétrica na parte estrutural se já estão desenvolvendo cadastro de informações obtidas de dados de instrumentação que são importantes no contexto de segurança de barragens muito boa pergunta eu vou pedir a gentileza desculpe Luciana eu sou péssimo com nomes eu sou capaz de errar o nome da pessoa depois de um minuto que ela me diz o nome dela eu esqueci o nome da colega que fez a pergunta Daniela Gusten é uma professora da UTFP excelente obrigado pela pergunta professora Daniela infelizmente esse caso ele é extremamente recente eu não sou a pessoa que trabalhou efetivamente com a Coppel e que representa esse link com a Bentley mas eu tenho já uma série de artefatos que eu posso compartilhar contigo se você quiser deixar o e-mail aqui conosco no chat existe um artigo inclusive escrito pelo nosso colega aqui que representa o relacionamento com a Coppel bastante esclarecedor que te traz muito mais detalhes em termos de parâmetros do projeto em termos de resultados em termos de usos desse modelo digital após concebido que acredito que vão de encontro algumas dessas informações que você gostaria de conhecer se ainda assim o artigo não estiver completo o suficiente não te disser todos esses detalhes que você está buscando é questão depois de você nos enviar uma mensagem e a gente pode te colocar diretamente com esse colega que atua com a Coppel e que pode acredito te dar um panorama um pouco mais completo desse trabalho Obrigada Leonardo vou ler mais duas aqui e aí a gente não sei se você pode deixar algum dos e-mails de vocês disponível aí na tela escrevendo ele agora mesmo aqui no último slide para poder montar para vocês está ótimo está ótimo obrigado eu vou lendo aqui então é do Antônio Ferreira os exemplos que essa aqui é bem boa os exemplos que vemos são todos em grandes infraestruturas quando chegará aos pequenos projetos e com budgets existentes quando pensa se tornará uma solução ideal tal como conhecemos hoje no BIM muito boa pergunta veja que propositalmente quando a gente apresenta um um caso como esse que nós trouxemos hoje aqui para vocês a gente acaba trazendo exemplos renomados exemplos de destaque que invariavelmente coincidem aqui com esses grandes com esses grandes casos aqui de infraestrutura tá o interessante é que assim veja o que a gente mostrou aqui é uma apresentação que nós chamamos de vazão até onde o GEME Digital dentro daquilo que já está produzido pode oferecê-lo tá no entanto veja que eu posso começar desde um contexto micro desde eu posso aplicar esse tipo de processo esse tipo de inovação à concepção de um novo edifício por exemplo com soluções da Bentley e aí a gente mencionou ali as suítes da Bentley ao final da nossa apresentação que já te habilitam dependendo do setor que você representar se você trabalhar por exemplo com entrega de projetos a começar a sua jornada com pelos GEME digitais com um valor extremamente acessível com menos de 20 e 25 reais ao dia pensando naquele modelo específico de licenciamento ali que eu cheguei a comentar com vocês das open suites você já pode fazer uso da suite que te atende em termos de capacidade tanto com a solução que lhe habilita a trazer esse contexto digital para o âmbito dos seus projetos como gerar projetos completamente integráveis a Bentley tem uma característica em relação ao nosso modelo de solução que é dentro daquele mapinha que vocês viram qual é o nosso portfólio de aplicação dentro daquele universo de soluções em software nós temos um diferencial muito grande para vocês que trabalham com BIM e que tem vontade de curiosidade interesse em avançar nessa caminhada pelo GM Digital também todas aquelas aplicações não importa que seja uma solução para modelagem de projetos de drenagem não importa que seja uma solução para modelagem de edifícios ou para modelagem análises estruturais todas elas geram um formato de arquivo que é o DGN o ponto DGN é o formato proprietário da Bentley que trabalha o que a gente chama de intraoperabilidade certo todas as informações criadas ali elas não demandam nenhum esforço de conversão de nenhum macete para que você não perca informação no momento de integrar uma disciplina com a outra então dentro desse desse horizonte que eu estou abrindo aqui para você veja que apesar da apesar da da expectativa com relação à apresentação e que como eu disse a gente propositalmente trouxe casos expressivos para poder criar um interesse em vocês enquanto telespectadores ela é bastante acessível muito do que vocês viram aqui pode ser começado através de uma solução extremamente viável dentro desses modelos que eu compartilhei que como eu disse em reais ele custa na base de 24 reais ao dia pensando em um licenciamento anual aqui obrigada Leonardo vamos fechar aqui com uma a última peraí que tem uma bem longa aqui estava tirando foto dos e-mails para não esquecer para quem eu tenho que mandar aqui da Cristiane Victor Amorim boa noite trabalho na Câmara dos Deputados com manutenção predial estamos fazendo vistorias e relatórios de patologias para a recuperação das estruturas que já estão antigas a ideia é lançar os projetos no Revit e colocar todas as informações numa mesma plataforma para podermos atuar e registrar em toda a manutenção dos edifícios há também reformas e alterações precisamos registrar tudo isso estou fazendo o curso para podermos montar uma equipe para a implantação do BIM gostaria da sua opinião sobre o assunto o que você recomendaria nesse processo treinamentos consultoria terceirização excelente pergunta veja que como eu mencionei aqui uma das características dessa desse modelo de negócios desse modelo de gestão ele é trabalhar com modelos de dados abertos então ela mencionou que já utiliza uma solução de modelagem de edificações não tem problema parte do que a gente congrega aqui em termos de gêmeo digital em termos de elementos que compõem que concebem o gêmeo digital que especificamente vai de encontro aquilo que nós chamamos de componentes digitais muito provavelmente você já tenha por completo nas mãos com a solução que você já está utilizando para modelar e aí dependendo dos níveis de resultado dos prazos almejados ou do nível de automatização que você gostaria de aplicar para a identificação dessas patologias para a geração de uma base de dados comum para poder tanto congregar essa a gestão do retrofit dessas edificações como também criar uma base de dados para que uma vez executado esse serviço sendo desenvolvido agora vocês possam manter uma base de dados para que todas as áreas desde a área de projeto e construção quanto a área de gestão e manutenção possam colaborar dentro da mesma base de dados é um caminho bastante viável antes de investir em qualquer tipo de treinamento ou qualquer tipo de aquisição de tecnologia eu lhe recomendo entrar em contato conosco para que a gente possa entender um pouquinho melhor seus processos seus requisitos além do do Revit mencionado que outra solução vocês estão utilizando e como é que estão os prazos de vocês relacionados aos objetivos envolvidos e nós temos também uma área de consultoria a Bentley ela costuma ter um modelo de venda bastante consultivo então eu jamais te diria para poder seguir um caminho simplesmente replicando um caso de sucesso aqui de um usuário sem compreender muito bem seus objetivos seus processos para que a gente possa digitalizá-los dentro desse contexto pelas características informadas eu recomendo posso compartilhar depois se ela puder deixar os contatos o caso da Infraero a Infraero foi o primeiro gêmeo digital concebido no Brasil com o aeroporto de Londrina eles tinham um problema parecido com o da Coppel aqui eles precisavam criar uma base unificada para que todas as áreas da operação da Infraero como um todo pudessem colaborar de maneira eficaz eles basearam o processo de adoção deles em práticas comprovadas foram balizados por práticas BIM usaram PMI para poder criar um planejamento da gestão do desenvolvimento do projeto deles e utilizaram desde o CDE que acredito que seja fundamental na grande maioria desses processos e projetos e no caso específico que nos foi comentado acredito que também seja um bom primeiro passo para conseguir um pouquinho mais de informações que é a base onde tudo isso vai ser estruturado onde nós vamos estruturar esse modelo gerado em Revit e onde nós vamos agregar as outras tecnologias para que todas as pessoas envolvidas nesse processo possam executar as tarefas que lhes foram atribuídas e extrair esses resultados da maneira otimizada como a gente mostrou aqui mas eu fiquei super curioso e se ela puder deixar os contatos para que a gente converse melhor entenda as características do processo vai ser um prazer participar e compartilhar um pouco mais de informação já anotei aqui o e-mail dela depois eu passo para vocês tá bom? muito obrigado acho que vamos finalizando por aqui o pessoal muita gente deixou aqui o e-mail para receber a Masterclass muita gente dizendo que foi um conteúdo super interessante agradecendo a apresentação de vocês e também gostaria de agradecer eu em nome da Zigurati obrigada Leonardo e Eric pela apresentação foi super super interessante com certeza é um tema muito polêmico e super atual muita gente interessada fico feliz em a gente poder ter compartilhado esse conteúdo com o pessoal do Brasil e agradecer também a presença de todos que ficaram com a gente até agora tirando as dúvidas e colocar à disposição caso você tenha qualquer dúvida entrar em contato com a gente também ou com o pessoal da Bentley perfeito muito obrigado pessoal obrigado pelo tempo compartilhado espero que todos estejam bem e permaneçam seguros se cuidando durante esse momento até a próxima com mais oportunidades de compartilhar conhecimento com todos agradecer o convite e como o Leo falou é um tema que está em constante atualização e a gente deixa sempre aberto a gente voltar a realizar outras atividades ou às vezes abordando áreas específicas para ter essa troca de conhecimento e muito obrigado pela presença de todos obrigada obrigada mais uma vez uma boa noite a todos a todos Legenda por Sônia Ruberti